Fala galera, chegando com mais um Você Pergunta aqui no canal, toda semana você deixa ali na comunidade e importante falar pra vocês pessoal que eu tenho feito as postagens sempre na comunidade ali no YouTube, não é em nenhum vídeo então sempre que você puder e quiser tirar uma dúvida, ou pelo menos vou tentar responder a sua dúvida procure na comunidade o post mais recente e deixe lá a sua pergunta, a sua dúvida que no próximo vídeo eu sempre tento responder dentro daquilo que eu apuro então a cada semana um novo vídeo, como você pergunta e agradecendo mais uma vez a audiência de todos vocês desde que o quadro voltou, está espetacular a interatividade também, a visualização, a audiência de todos vocês em mais este conteúdo aqui no canal, vamos lá então, para o próximo? É isso aí, antes nunca é demais pedir para se inscrever no canal, para deixar o seu like para ativar as notificações, para compartilhar, vamos juntos aí em mais um Você Pergunta aqui no canal começando com a dúvida do Breno Samuel, quais jogadores serão dispensados e emprestados nesta janela? Vi que você já mencionou os nomes do Matheus Silva e do Marco Antônio tem mais algum? Parabéns pelo trabalho, abraço Ô Breno, muito obrigado pela pergunta o Matheus Silva ele vai para a Ponte Preta o Marco Antônio negocia uma rescisão e provavelmente pode acertar com o Goiás mas esses dois, eles vêm treinando até a parte, então vinham treinando à parte, não estão nos planos do Paulo Pessolano e do Cruzeiro para a sequência o Marcelinho foi emprestado para o time da Ferroviária e vamos aguardar a situação de outros por exemplo, muita gente imagina que Vagninho e Pedro Castro eles possam sair, estão sendo pouco aproveitados fora das últimas listas de relacionados do Cruzeiro o Vagninho, o staff, diz que para ele sair tem que ter uma negociação de rescisão de contrato, tem vínculo até o ano que vem e que não sai simplesmente com um empréstimo até o final da temporada para alguma outra equipe e o staff do Pedro Castro me diz que não teve nenhuma conversa nesse sentido o jogador segue treinando e à disposição quem sabe possa ir recuperar o espaço mas eu penso que por serem dois jogadores aí que tem mercado com a janela agora que se abre na segunda-feira vai ter muita oferta se eles vão sair ou não, aí já é outra história o M Fonseca bom dia Samuel, você consegue explicar como funciona a questão do teto salarial em caso de aporte do patrocinador? todo mundo sabe que hoje o Cruzeiro tem um teto e paga salários até 150 mil mas e se surgir uma oportunidade de mercado e o patrocinador decidir pagar um salário acima de 150 mil como fica? parabéns pelo trabalho, tamo junto muito obrigado pela pergunta eu acho até que não tem este teto assim definido em 150 mil eu penso que todos que vieram estão abaixo deste valor e dentro de uma negociação que foi feita pela gestão do Ronaldo agora o que eu penso quanto a esta possibilidade de se investir em jogador para receber mais no momento eu acho que isso não faria bem ao grupo então o Cruzeiro traz aí atletas para continuar com este padrão praticado desde o início do ano para que no ano que vem se volta a Série A de Campeonato Brasileiro aí você muda esse patamar mas no momento eu, Samuel não vejo isso como uma boa alternativa caso aconteça a não ser que seja uma situação muito bem explicada mas repito você negociou com atletas você conversou para a turma aceitar isso e de repente com 6, 7 meses você traz outros jogadores mudando essa filosofia eu acho que isso não iria repercutir bem então por isso o Cruzeiro trabalha dentro desta realidade pensando aí na sequência da temporada 2022 o Alexandre Costa Samuca depois desse jogo do Guarani ficou bastante claro como faz falta um banco de reserva você acredita que esses que já vieram são suficientes? o Gabriel Xavier que está no Japão não seria um bom camisa 10? então vamos lá ele acabou trocando no início do ano de clube lá no Japão e quando ele acabou ficando livre eu até comentei isso com o empresário dele o Júnior Pedroso e ele me disse que pelo Gabriel Xavier ele teria uma vontade de retornar ao Cruzeiro só que estava ali no início do ano então aquela história o Cruzeiro reformulando o elenco não teve nenhuma conversa nesse sentido e agora como tem contrato lá no Japão acho pouco provável que o Cruzeiro pense nesse jogador mas realmente eu concordo o elenco é muito curto tanto que o clube está buscando peças para deixar o Cruzeiro mais encorpado pensando aí na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro Fer A Samuel qual garantia a SAF tem de que o dinheiro repassado à associação será usado para pagar dívidas não é um risco dar esse dinheiro a quem faliu o clube parabéns pelo trabalho então na live que eu fiz com o Gabriel Lima senhor do Cruzeiro ele até explicou essa situação hoje a SAF ela reserva esse percentual que tem que passar para pagar dívida está com a SAF e quando se definir como isso vai acontecer se será com a recuperação extrajudicial ou com a recuperação judicial é a justiça que vai cuidar disso então não tem como ter esse desvio é um processo confiável para esse pagamento até porque a justiça é quem vai cuidar de tudo então não tem esse risco não é simplesmente toma aqui você vai lá e paga não tem um plano para ser seguido de acordo com o que a justiça determinar então será um processo aí menos difícil ou processo confiável para que tudo possa transcorrer da maneira correta Renan Mello Samuel alguma chance de Ricardo Goulart voltar? ele não pode mais jogar em nenhum clube da Série A pois já fez 11 jogos e está encerrando o contrato com o Santos eu vi até muita gente mandando e marcando ele foi para uma negociação com o Santos para um salário muito acima de qualquer realidade hoje o Ricardo Goulart ele no Santos apresentou muita dificuldade para se ter uma sequência por mais que ele vinha da China e fez um trabalho de recuperação especial até o fisioterapeuta que é o responsável ou era o responsável agora foi para o Atlético Paranaense que acompanhou o Ricardo Goulart nos últimos anos é o Jomar Ottoni que trabalhou no Cruzeiro é um belíssimo profissional mas o Ricardo Goulart enfim é uma realidade muito distante eu não sei se encaixaria naquilo que o Cruzeiro busca hoje como disse o próprio Paulo Pessolano na entrevista coletiva Cruzeiro busca hoje jogador que encaixa no econômico e também no plano de jogo então são dois fatores aí fundamentais para qualquer reforço que o Cruzeiro buscar nesta janela mas vamos ver primeiro ele tem que acertar a rescisão a saída lá com o Santos e acho que até no exterior mesmo pode pintar alguma coisa aí lá na Ásia enfim vamos aguardar qual será o destino do Ricardo Goulart ele que acho que tem ainda lenha para queimar mas essa questão financeira teria que ser uma redução muito significativa no que ele pensa de salário caso repito tenha um interesse por parte do Cruzeiro Henrique José bom dia Samuel você acha que aquela contratação de aeroporto que o torcedor queria não era melhor o Ronaldo conversar mesmo com o Pedrinho se ele fosse ajudar mesmo em comprar os jogadores que estão emprestados observação seu grande parceiro Samuel do canal Pedrinho do supermercado BH vai fazer três supermercados aqui onde eu moro em Patos de Minas tem sempre um pertinho de você o lema do supermercado BH já diz crescendo cada vez mais sucesso aí ao Pedro Lourenço e a todo mundo do BH vamos lá eu penso que seria uma alternativa melhor porque esses jogadores que estão emprestados e muitos estão desempenhando bem acho que o Cruzeiro vai tentar a permanência deles e não sei se teria essa possibilidade também se haveria uma abertura aí do próprio Pedro Lourenço quanto a isso então o certo é que a SAF ela vai se programar com o dinheiro que terá para gastar para investir então esses atletas eles devem entrar eu estou falando de Matheus Bidu que tem um valor um pouco mais alto do Oliveira Lucas Oliveira do Neto Moura enfim jogadores que estão emprestados com direito de compra opção de compra para continuar na toca da Raposa 2 Milton Cesar bom dia Samuel com o Cruzeiro subindo você acha que vai ter uma grande reformulação no elenco obrigado parabéns pelo trabalho o Milton se confirmar mesmo o acesso isso é primordial e acho que o pessoal tem esse entendimento porque já comentei isso aqui o maior erro das equipes que acabam subindo é uma manutenção de boa parte do elenco uma gratidão vamos dizer assim àqueles que colocaram o clube na elite e isso é um grande erro a história mostra isso que quem mantém elenco em sua totalidade ou quase totalidade passa muita dificuldade e briga no ano seguinte para cair quando não volta para a série B então o Cruzeiro eu penso que tem consciência disso mas primeiro tem que cumprir o objetivo principal que é voltar à elite depois você pensa sair tendo outro orçamento você reformula você reforça e faz time para brigar ali na primeira metade da tabela da série A ou pelo menos pela permanência na elite e com condição de continuar na elite do futebol brasileiro Thiago Fields Samuel quando que os novos inscritos poderão jogar pelo clube e a janela de transferência fecha quando abraço desde Aspen Colorado não perco um vídeo seu parabéns irmão muito obrigado pela audiência nos Estados Unidos a janela se abre na próxima segunda-feira dia 18 sem ser nesta na outra obviamente e os atletas já poderão ser registrados a exceção é o Marquinho Cipriano por uma determinação da FIFA jogadores que estão vindo por causa da guerra ali Rússia e Ucrânia eles só podem ser registrados a partir de 1º de agosto mas aí é tempo também para o atleta chegar treinar se condicionar e ficar à disposição a janela se encerra no dia 17 de agosto aí depois só no final do ano aí ninguém poderá contratar mais então é uma janela importante e por isso Cruzeiro está trabalhando aí em busca de mais opções para a sequência da temporada Rafael Oliveira quais jogadores não poderão jogar o jogo de volta contra o Fluminense o Neto Moura que já atuou na Copa do Brasil o Giovani Jesus que está suspenso pelo 3º cartão amarelo aí tem a questão dos machucados já já João Paulo esses estão fora quem pode ficar à disposição quem sabe pelo menos para uma composição de banco é o Rafa Silva aí depende mas ele tem possibilidade dessa turma que está no departamento médico são estas as ausências para o compromisso diante do Fluminense lembrando que no dia do jogo informaram que o William Oliveira tinha recebido o 3º cartão amarelo e não procede os cartões foram zerados depois da 2ª fase então o William Oliveira está liberado para este compromisso de 3ª-feira no Mineirão Lenda Azul Samuel independentemente de ser 10 ou não o patrocinador se dispõe a ajudar a contratar um nome relevante junto a este fato tem a promessa do R9 ao 50k de sócio que está impedindo só chega refugio de outros times jogadores de nota 5 ou 6 que impede a chegada de jogador nota 8 dinheiro e o Pedrinho BH vamos lá Lenda muito obrigado pela pergunta eu com sinceridade eu não acho que chegou seu jogador nota 5 ou 6 não eu acho que o Bruno Rodrigues vai ajudar muito até em caso de uma volta a Série A o Marquinhos Cipriano é outro nome muito bom encontrado pelo Cruzeiro tanto que o Atlético Paranaense queria e o Ronaldo e o Paulo André conseguiram convencer o atleta e o staff deste projeto aqui do Cruzeiro mas claro nomes assim badalados isso dificilmente vai chegar Cruzeiro trabalha repito como disse o próprio Paulo Pessolano dentro do econômico e do padrão de jogo então o Cruzeiro não vai gastar o que não tem o desafio maior é seguir pagando em dia honrando os compromissos as dívidas que não sumiram não é porque o Cruzeiro começou com essa grande campanha que as dívidas zeraram não tem um longo caminho ainda a ser trilhado então claro que não buscar jogador assim de nome badalado não impede de trazer bons atletas para encorpar o elenco e é o que o Cruzeiro tem tentado fazer no mercado Júlio Teixeira bom dia Samuel sou fã de suas leves muito obrigado infelizmente não é patrocínio gostaria de saber como está o andamento do processo contra os ex-dirigentes que fizeram o Cruzeiro entrar numa dívida tão alta e a punição para eles na justiça estou feliz com a SAF e veio no momento certo obrigado o Júlio todo mundo pede uma punição e uma agilidade neste processo que está no Tribunal de Justiça de Minas Gerais no TJMG já houve indiciamento formação de quadrilha e tudo mais aquilo que todo mundo acompanhou grana bloqueada na justiça mas até agora o último passo ainda não foi tomado pelo Tribunal de Justiça de Minas e é onde está paralisado vamos dizer assim o processo tem nova fase de investigação mas até agora nada foi solucionado e até em cima daquilo que na época o Conselho Gestor revelou de um seguro de 20 milhões de reais ele teria que o processo ser concluído e como ainda não foi nem isso se pode tentar buscar esse direito que o Cruzeiro aí na condição vou colocar na condicional que teria neste valor de 20 milhões de reais nem V2 Samuel você acha que o Cruzeiro vai trazer um lateral direito e um lateral esquerdo para o segundo turno porque o trem está feio o abraço de Montes Claros ou nem sobre o Marquinho Cipriano ele vinha jogando como lateral esquerdo eu acho que vai ser uma opção para a lateral esquerda e também para a segunda linha ali para atuar mais avançado como um ponta pela esquerda tem característica para isso e joga para isso direito a informação que eu tenho é que o Cruzeiro tenta achar no mercado não é fácil se encontrar dentro daquilo condição financeira e característica de jogo pode sim buscar se não encontrar aí o Cruzeiro segue com as opções que tem no momento o Rod fala Samuca sonha em trabalhar no Cruzeiro imagino que agora não mas é um objetivo de vida abraço vamos que vamos vamos que vamos muito obrigado pela pergunta não é um objetivo de vida eu vou seguir aqui agora isso é definitivo no meu YouTube sendo independente tentando trazer novas experiências novos conteúdos é uma janela que se abriu e estou muito feliz e muito além do que eu imaginava então o que eu tenho tido de retorno de todos vocês e de agradecimento é aqui que eu sigo até aí vamos dizer para sempre então não sei que acabe o YouTube aí surge outra coisa enfim mas essa vontade aí eu não tenho de trabalhar no clube todo mundo sabe que sou cruzeirense e tudo mas estar ali dentro do clube nunca foi um desejo e tenho boa relação com quem trabalha e tudo mas nunca foi meu sonho o sonho maior era ser setorista do Cruzeiro lá na Itatiaia e isso eu alcancei e hoje estou muito realizado com tudo que vem acontecendo na minha vida a melhor decisão que eu poderia ter tomado João Rett SV você não acha que o Cruzeiro sairia melhor em uma formação 4-3-3? então o Cruzeiro ele passou a jogar com essa linha de 3 que foi uma ideia do Paulo Pessolano e o time encaixou né e o Pessolano até aqui mesmo no canal depois você procura lá no Cortes do canal Samuel Venance tem um trecho que eu separo que ele fala sobre formação favorita e essa é a formação favorita dele 4-3-3 e não a linha de 3 só que como a linha de 3 encaixou perfeitamente aí o Pessolano seguiu com isso desde aquele duelo contra o Londrina se não me engano no Mineirão então como o resultado veio difícil abrir mão neste momento mas repito o esquema preferido do Pessolano é o 4-3-3 vamos ver se ainda nesta temporada na sequência de 2022 ele volta para esta formação o Grower Grower Ronaldo prometeu dois reforços de peso caso chegasse quando chegasse a 50 mil de sócios já passamos a meta e todos dizem só vai vir grande reforço ano que vem se for verdade a palavra de Ronaldo não vale muita coisa eu até me recordo realmente quando o Ronaldo disse falando sobre chegar a meta de 50 mil pensando no início da série B do campeonato brasileiro que é quando ali foi fechar aquela primeira janela e realmente ele disse neste tom eu até vou procurar isso com a assessoria do Ronaldo enfim sobre esta história o que ele realmente quis dizer e se as coisas mudaram pela situação financeira do Cruzeiro que segue bem ruim vamos dizer assim o Cruzeiro tem feito muito esforço com o dinheiro do sócio inclusive para honrar os compromissos mas as outras dívidas e tudo isso vai acontecendo no meio de toda a história então não é barato o Cruzeiro que faz o seu plano de recuperação financeira para pagamento da dívida de um bilhão e como isso vai acontecer mas por exemplo o próprio Gabriel Lima ele revelou na live que eu fiz que o Cruzeiro já teria que pagar um valor considerável da dívida tributária que a SAF assumiu em troca das tocas então tudo isso vai acontecendo com o Cruzeiro tendo que honrar os seus salários tendo que fazer outros pagamentos e outras dívidas que vão chegar se isso mudou essa história mas repito não trazer grandes contratações de alto investimento nomes badalados não significa que você não possa buscar bons nomes para encorpar o elenco e por isso eu considero Bruno Rodrigues Marquinhos Cipriano e quem sabe outros que possam chegar para dar uma reforçada neste elenco do Cruzeiro José Flávio Frois boa noite Samuel Deus abençoe e te proteja sempre Samuel fale do Pedro Castro ele jogou tão bem no Botafogo que não está sendo relacionado no Cruzeiro se tem alguma chance do Ricardo Goulart vim obrigado muito obrigado pela pergunta sobre o Goulart eu falei há pouco e sobre o Pedro Castro também vamos ver se ele recupera o espaço o Pedro eu concordo com você fez boas temporadas nos últimos anos subiu com o Botafogo sendo um dos destaques do time do Botafogo e aqui infelizmente ele ainda não conseguiu ter uma sequência quem sabe aí possa recuperar o espaço é um jogador que está treinando normalmente e à disposição do técnico Paulo Pessolano Luan Diniz como está o processo de recuperação do João Paulo quando retorna acho que hoje estaria sendo titular muito obrigado eu também gosto muito do João Paulo mas ainda tem mais um tempo pelo menos aí mais um mês um mês e meio de recuperação como foi uma cirurgia uma lesão muscular grave ele vai ficar todo esse tempo parado a recuperação tem sido boa mas ainda tem etapas importantes para serem cumpridas Gustavo Paulo Sena minha dúvida é sobre o Fernando Henrique vem ou não? em que pé está essa negociação? então o Grêmio bate o pé e quer o atleta de volta para emprestar para outra equipe aí se fala de juventude de Cuiabá e que poderia ir para um desses times da Série A para na teoria do Grêmio não reforçar ninguém na Série B o staff do jogador mantém a ideia de cumprir o que foi acordado com o Cruzeiro e de seguir em Belo Horizonte essa situação ao longo dessa semana com certeza vai ter uma definição até para que o atleta não seja mais prejudicado Vitor Freitas Samuel alguma previsão para o retorno de Jajá e Rafa Silva? o Rafa Silva tem chance de ficar no banco contra o Fluminense se não ficar volta no domingo muito provavelmente contra o Novo Horizontino o Jajá a recuperação também a informação que eu tenho é que vem sendo boa mas ainda tem uma etapa considerável a ser cumprida lá atrás eu falei de dois a três meses de recuperação isso vai se manter então ele tem aí pelo menos mais um mês ainda para se recuperar um mês um mês e meio é um tempo considerável porque a lesão não foi gravíssima mas também não foi uma simples lesão que ele sofreu naquele duelo contra o Vasco Jonathan Barbosa com essa aproximação do Cruzeiro com a Minas Arena fica mais distante a proposta em Betim pergunto porque eu prefiro em Betim porque teremos um estádio e não teremos que viver de aluguel então o Cruzeiro segue estudando dentro da carta de intenção de Betim sobre toda esta possibilidade da Arena e ao mesmo tempo negocia com o Mineirão uma condição mais favorável isso ficou aí em evidência porque o jornalista Tino Marcos que tem uma boa relação com o Ronaldo encontrou o Ronaldo na festa do Penta ele revelou em um podcast aqui no Youtube o Charla Podcast que o Ronaldo falou que estava próximo de assumir o Mineirão e poderia ser em uma administração em conjunto com a Minas Arena se isso realmente acontecer acho que será um projeto muito favorável ao Cruzeiro muito rentável e que aí dificilmente o Cruzeiro iria para Betim mas vamos aguardar a história ainda segue Bruno Toledo Samuel alguma notícia sobre os patrocinadores que o Ronaldo falou meses atrás para o Cruzeiro está pouco comentado o assunto na mídia então Bruno é outro assunto que o Gabriel comentou na live que eu fiz com ele eles seguem negociando sim só que o Cruzeiro tem acordos que precisam ser cumpridos com as marcas e muitos já com os valores antecipados mas eles estão trabalhando em busca de novos patrocínios porque isso é uma receita que o Ronaldo pode incrementar dentro daquela ideia do investimento de 50 milhões iniciais mais 350 milhões em receitas incrementais esses novos patrocínios entrariam nisso então ninguém mais do que o Ronaldo tem interesse em buscar novos patrocinadores para o Cruzeiro Paulo Samuel o Cruzeiro se tornou previsível? é uma pergunta sobre o time pelas duas partidas sem vencer na Série B eu sinceramente não acho eu acho que o Cruzeiro tem um elenco curto um elenco enxuto um elenco que está entregando muito mais muito acima da expectativa que faz uma grande campanha e um elenco que começou a Série B e agora com a chegada de jogadores vai ficar mais forte então não acho que o Cruzeiro se tornou previsível claro que com o passar dos jogos você sente Cruzeiro perdeu muitos jogadores até para citar o jogo contra o Guarani o Cruzeiro não tinha o Giovani Jesus ele ficou no banco o Cruzeiro não tinha até entrou depois o Giovani Jesus que é considerado hoje o titular ali na lateral direita não tinha o Matheus Bidu na lateral esquerda não tinha o Luvanor que foi bem nos últimos jogos não tinha o Rafa Silva como opção e não tinha o Jajá nem vou colocar o João Paulo nessa porque ele quase não participou da Série B e o Jajá vinha sendo principal nome ali do ataque do Cruzeiro o Rafa Silva entrando bem então de uma hora para outra Cruzeiro perdeu peças importantes é um elenco curto e quando você perde peças importantes você vai sentir muito então vamos aguardar acho que com a chegada desses jogadores tendo principalmente aí Bruno Rodrigues Marquinhos Cipriano Cruzeiro vai dar uma reforçada considerável para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro Rodrigo Cordeiro Dias Samuel viu uma notícia recente sobre o caso Guzmã a SAF deve continuar com a ação? então essa notícia que você se refere é sobre um CNPJ que agora o CNPJ é da SAF e na ação na FIFA o CNPJ era da associação aí a FIFA disse que não tem como julgar um CNPJ de um clube que não é afiliado eu acho que isso é questão burocrática que dá para resolver não sei se o Cruzeiro vai conseguir algum êxito nesta história pelo que o clube tinha de material o Cruzeiro disse na época que estava bem fundamentado agora se a questão for somente essa de CNPJ eu acho que dá para se resolver e voltar com a ação vamos ver se isso vai acontecer Breno Santos Samuel você não acha que o Cruzeiro deve entrar na briga com a ponte pela contratação do Elvis o Elvis é meia que saiu do Goiás se falava também de interesse do CSA do próprio Grêmio vamos ver o Elvis ele tem um shape diferenciado acho que para a Série B é um jogador que pode render sim para uma Série A já fica mais difícil não sei também qual a condição financeira que ele toparia se fosse o interesse e entrar naquilo no plano de jogo do Pessolano acho que são alguns fatores que ele não se encaixaria mas também não tem nenhuma informação além disso apenas uma opinião aqui acho que o Cruzeiro poderia tentar outras opções no mercado que não fosse o Elvis que até considero sim um bom jogador Canan Samuca você também acha que alguém paga esses times para jogar bem contra o Cruzeiro tipo o Ituano contra o Sampaio Correia não fez nada e contra o Cruzeiro parece time europeu vontade de ganhar do Cruzeiro então eu tenho observado que isso acontece em termos de vontade o Guarani por exemplo fez jogos péssimos e contra o Cruzeiro deu a vida o Ituano também da mesma forma e assim tem sido com todos os times acho que a questão de o Cruzeiro estar disparado na liderança de ser o time a ser batido e de atrair holofotes de tudo quanto é lado então todo mundo quer jogar bem contra o Cruzeiro acho que faz parte aí a turma não consegue manter nos outros jogos a mesma intensidade a mesma concentração a mesma vontade é um desafio também para o Cruzeiro encarar e igualar isso contra os adversários porque igualando na vontade na intensidade o Cruzeiro é time mais bem treinado e pode sempre conseguir os resultados Luiz Fernando Ferreira você acha que o Cruzeiro tem que contratar mais algum jogador se sim para que posição Luiz eu acho que o Cruzeiro teria que buscar um lateral direito com certeza tem que ver essa questão do Fernando Henrique ou se vai aproveitar o Pedro Castro porque aí precisaria de volante meia também eu acho que dependendo do que o Pessolano achar por exemplo penso que o João Paulo faz muita falta poderia ser um jogador importante nessa série B para o Cruzeiro mas ainda tem um tempo de recuperação e a questão do Rafa Silva para ter uma sombra ali para o Edu ele estando bem acho que não precisa o Cruzeiro fez duas boas contratações aí na minha opinião Bruno Rodrigues e o Marquinhos Cipriano o Luiz Felipe vem para uma aposta mas dizem ter muito potencial para a zaga e vamos aguardar essa situação do volante aí se vai ser resolvida ou se o Cruzeiro vai pensar em uma outra situação Vitor Nicasca cadê o 10 que o Pedrinho prometeu essa história do Pedrinho sempre vai aparecer aqui e foi uma conversa que ele teve com o Ronaldo sobre buscar um jogador de aeroporto foi isso que ele disse e que ele bancaria mas aí entra naquilo que eu já falei sobre não gastar o que não pode sobre trazer jogador que vai ganhar além do padrão financeiro que é praticado hoje como um grupo reagiria a isso qual o investimento teria que ser feito então acho que o Cruzeiro pensa em todas essas fases antes de se contratar um jogador para fazer para gastar muita grana para investir em um alto salário até porque o Cruzeiro precisa primeiro voltar à elite depois com outro orçamento aí sim mudando a história você faz uma nova folha salarial para brigar por melhores situações em 2023 Jonathan Barbosa quais jogadores podem sair nesta janela do time que vem jogando acho que ninguém vai sair não sei se vai aparecer alguma coisa agora tem aquela questão que eu já disse do Matheus Silva zagueiro indo para a ponte o Marcelinho foi emprestado para a ferroviária fez alguns jogos aí com o Pessolano Marco Antônio vai deixar o Cruzeiro e outros atletas que talvez possam por não estarem sendo aproveitados receberem alguma oferta nesta janela mas até agora não tem nada concreto tá falado pessoal muito obrigado a você que ficou mais uma vez aqui até o final deste vídeo de coração eu agradeço a audiência e lembrando sempre que o meu canal tem o oferecimento do Supermercado BH quinta maior rede de supermercados do Brasil e kto.com na hora de apostar faça o seu cadastro na KTO utilize o meu cupom Samuel Venantes para ter 20% de bônus no valor do primeiro depósito tá falado pessoal um abraço até a próxima vamo-te-vamo vamo-te-vamo tchau